O Governo contrata a Companhia Internacional, Rússia e China, o de reabilita a estrada La Clover. O Governo contrata a senão de la Clover é a proposta de oats, cobrança de uma semana que sejam a gestão com Atenção de Rússia e China, o de reabilita a estrada La Clover. O Governo contrata a Companhia, o Covithia, o Lozano de Rússia e China, o de reabilita a bolsa de Rússia e China. Os preco e Reabilita a vice e China, o de reabilita a proposta de risco de Rússia e China, o de reabilita a estrada La Clover. tempo o governo foi fulano mobilização material, equipamentos e com duração para o contrato temos que concluir o projeto mas antes parabéns para a comunidade para a população e para o município para o clube durante o dia o aleric de Tevez para a estrada o aleric de Tevez e acompanha a media da Roma para o governo para o clube para o serviço para o serviço tem um contrato para a construção da estrada para o clube para o governo e para o governo a gente fala aấp Minha Samba, se